O SBT exibe o filme, a toda prova, na tela de sucessos, desta sexta-feira, 24, às 23 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Após libertar um jornalista chinês de seus sequestradores, a agente Malori Kani, é traída pela sua própria agência. No entanto, ela consegue sobreviver, e usa todo o seu treinamento, para arquitetar um plano de vingança. Tchau, tchau.